Hoje, eleições 2012, você fica por dentro de todas as notícias da votação das cidades mineiras. E tem futebol, os ajustes de cruzeiro e atlético que tentam sair da maré ruim no Brasileirão. É agora no Jornal Bande Minas. Boa noite. Boa noite. Dois sequestros mobilizaram a polícia de Belo Horizonte da região metropolitana nas últimas 24 horas. Em um deles, uma adolescente de apenas 17 anos foi levada por três homens quando saía de uma festa na região leste da capital. A adolescente de 17 anos estava muito abalada e não quis gravar a entrevista. Ela contou aos policiais do Departamento de Operações Especiais que foi raptada por três homens quando deixava uma festa na noite desta quinta-feira. A vítima contou que foi colocada em um carro com os olhos vendados. Eles rodaram com ela por cerca de 40 minutos. Depois, a garota foi deixada em um cativeiro. Durante a madrugada, a adolescente contou que ouviu uma discussão entre os bandidos em que eles diziam terem se enganado no sequestro. Ela, então, foi libertada no bairro Floresta, de onde conseguiu ligar para a família. Foi esta tia da adolescente que recebeu a ligação e avisou a polícia. Uma situação complicada, né? Acaba passando por uma situação difícil, muito estresse, muita preocupação. E ver como que está a cabeça dela. Ela é uma adolescente. Vamos ver o que fazer com a cabeça. Um tratamento com ela, ver como que está. Para que isso não venha influenciar nesse futuro nada para ela. Em Nova Lima, a polícia ainda procura outros três homens que assaltaram e renderam uma família no condomínio Alphaville. Uma mulher foi sequestrada. O crime foi por volta das quatro horas da manhã. Três homens, ainda não identificados, invadiram uma casa em Nova Lima. Os bandidos usaram este pedaço de lençol para amarrar as quatro vítimas. Segundo a polícia civil, os ladrões levaram eletrodomésticos, joias e objetos pessoais e fugiram no carro da família, levando uma mulher como refém. Ela foi libertada no início desta manhã, em Santa Luzia. Na pressa, um deles até deixou um tênis na casa. Se trata de um condomínio fechado, os autores, em princípio, teriam adentrado o local por uma tela metálica que foi cortada e, posteriormente, entraram na casa da vítima. Mas, em princípio, não houve arrombamento na casa dela, não. A polícia já está com as imagens de circuito interno do condomínio e investiga a autoria do crime. A diretoria da Associação-Geral do Condomínio Alphaville, Lagoa dos Ingleses, informou em nota que conta com serviço de segurança eficiente e que as medidas necessárias para preservar os moradores já estão sendo tomadas. Uma vendedora de joias foi assaltada quando saía de casa, nesta manhã, no bairro Luxemburgo, zona sul de Belo Horizonte. Os ladrões renderam a mulher, entraram na casa dela e roubaram cerca de 100 mil reais em joias. Eles fugiram no carro da vendedora. Até o momento, ninguém foi encontrado. São dias violentos em Minas. Foi enterrado hoje o corpo do empresário assassinado na frente da família durante uma tentativa de assalto na mansão dele em Santa Luzia. O crime ocorreu no bairro Santa Matilde ontem à noite. Três pessoas encapuzadas pularam o muro da residência, renderam a vítima que chegava em casa. A mulher do empresário, os dois filhos do casal de 8 e 10 anos e um amigo foram feitos reféns. O empresário tentou se esconder num quarto e foi atingido por três tiros. O trio fugiu, não levou nada e está sendo procurado. Faltam pouco mais de 24 horas para as eleições municipais 2012. Em Minas Gerais, mais de 15 milhões de eleitores devem ir às urnas neste domingo. Vamos falar ao vivo com o repórter Eloy Oliveira, que está na sede do TRE. Boa noite, Eloy. Boa noite, Munique. Boa noite a todos do Band Minas. Olha, é deste local onde eu estou que o telespectador da Band vai poder acompanhar no próximo domingo a divulgação dos primeiros resultados da apuração nas eleições municipais no Estado e também em Belo Horizonte. Na capital mineira, a expectativa é de que 1 milhão e 800 mil eleitores compareçam às urnas. Serão 438 locais de votação em Belo Horizonte. Há possibilidade de segundo turno em sete cidades. São as cidades principais do interior do Estado, como Uberaba, Uberlândia, Juiz de Fora, Montes Claros e também Betim e Contagem. Além, é claro, de Belo Horizonte. Daqui a pouco você acompanha no Band Minas outras informações sobre a expectativa e a preparação para o primeiro turno das eleições em Minas Gerais. Obrigado, Eloy. E até domingo a cobertura completa das eleições aqui pela Band. Cerca de 50 bananas de dinamite foram apreendidas dentro de uma casa em Betim. Além das dinamites, foram encontrados 41 fios para detonação de explosivos e droga. Durante a operação, o homem foi preso e após a apreensão dos materiais, o suspeito foi levado para a delegacia. O Detran de Minas Gerais notificou 116 motoristas a comparecer a um órgão para serem notificados. Esses condutores que tiveram mais de 20 pontos na carteira devem entregar a habilitação no prazo de 30 dias e se quiserem apresentar recursos junto a JARI. A suspensão do direito de dirigir começa a ser cumprida imediatamente e pode chegar a um ano. Depois de cumprir a punição, o motorista deverá fazer um curso. E o Detran irá promover nos próximos dias 8 e 9 de outubro um leilão de veículos e sucatas em Lavras, no sul de Minas. Ao todo, são 689 lotes divididos em carros e motos. Os carros são de um centro de remoção e depósito da cidade. O evento será no ginásio poliesportivo da Associação Atlética Ferroviária. Serão ofertados 423 motos e 266 carros, retidos administrativamente e não reclamados pelos proprietários. Os interessados podem arrematar dois tipos de bens. Sucatas para reciclagem ou veículos com documentação sem restrições policiais ou judiciais e desvinculados de qualquer pendência legal financeira. Podem participar pessoas físicas e jurídicas. 16 bairros da região nordeste da capital ficaram sem energia ontem à noite. A CEMIG informou que a interrupção foi causada por um defeito na subestação Maracanã, no bairro Palmares. Foram cerca de 30 minutos sem luz. Por conta desta falha, o voo que trazia um dos homens mais procurados pela polícia em Minas Gerais, Rony Peixoto, atrasou. Segundo o assessor de imprensa da Infraero, Wagner Soares, assim que houve a queda, o gerador passou a funcionar. O piloto do avião fez uma manobra e depois fez o pouso. As causas do defeito na subestação da CEMIG estão sendo apuradas. Olha, o ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, e o operador nacional do sistema garantem que não corremos risco de apagão. Já os cidadãos que estão ficando sem energia, perdendo os produtos na geladeira, não têm tanta certeza. Será que isso é o tal do apaguinho? A Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu proibir a comercialização de 301 planos de saúde administrados por 38 operadoras brasileiras. Os planos só poderão voltar a ser vendidos quando as empresas se adequarem nos prazos máximos para marcação de consultas, exames e cirurgias. De acordo com a agência, entre julho e setembro deste ano, foram registradas mais de 10 mil reclamações de clientes dos planos de saúde, por causa do descumprimento dos prazos. O objetivo da proibição é permitir que as empresas se organizem e passem a garantir a marcação de exames, consultas e cirurgias dentro dos períodos estabelecidos. A ANS informou que os clientes já beneficiários dos planos suspensos não vão ter o atendimento prejudicado. A suspensão consiste em impedir que as operadoras vendam planos a novos segurados. A orientação para quem vai contratar um plano de saúde é fazer uma pesquisa no site da ANS, onde sabe que situação tem o plano e o índice de reclamação dos consumidores. Numa nota, a Associação Brasileira de Medicina de Grupo informou que tomará todas as medidas para reverter a proibição. No próximo bloco tem mais informações sobre as eleições 2012. E ainda hoje você vai saber o que é que esse pessoal está fazendo no Mineirão, em Belo Horizonte, um dos estados que vai receber jogos da Copa do Mundo em 2014. São imagens de Belo Horizonte nesta noite de sexta-feira, véspera do domingo de eleições. Agora são 6 horas e 59 minutos. A gente volta em instantes. Jornal Pan de Minas Oferecimento Deva Iveco Jornal Pan de Minas